A Prefeitura Municipal de Souza publicou uma instrução normativa com novas regras quanto ao combate da Covid-19 e desta vez liberou a realização de eventos só que com capacidade de até 30% de pessoas presentes ao local e que essas pessoas que venham acessar as festas e outros eventos de multidão possam estar devidamente vacinados e comprovando essa vacinação. Além disso, segundo o Procon Municipal, as pessoas que frequentarem os estabelecimentos que realizem festas na cidade de Souza deverão apresentar o teste negativo para a Covid-19. O município, nesta instrução normativa, também liberou a realização de eventos esportivos, igualmente com capacidade de até 30% do local. A diretora do Procon de Souza, Priscila Kézia, que inclusive é advogada, dá mais detalhes dessa nova instrução que passa a valer aqui no município de Souza. Vamos conferir. Expedimos mais uma instrução normativa. Como era esperado, nós não diferimos tanto do decreto do Estado que saiu ontem. Fizemos apenas algumas adaptações em relação à liberação de eventos de shows que estava bastante esperado, principalmente pelos organizadores de eventos, nós achamos por bem de liberar 30% da capacidade do local, obviamente, seguindo todo o protocolo de segurança expedido pela Secretaria de Saúde e pelo Procon Municipal, sabendo que é exigido que esses organizadores, quando forem divulgar esses eventos, eles precisam ir no Procon, precisam ir na Polícia Militar para pegar essa prévia autorização, informar como será o show, para que a partir daí a gente entregue esse termo de autorização, onde esse termo vai conter todos os protocolos que precisam ser seguidos, a exigência do cartão de vacinação, como também o teste negativo da Covid, todos os protocolos de entrada, medida de temperatura de todos os frequentadores, questão de horário, questão de quantidade de pessoas, então tudo isso tem que já ficar definido, tanto no Procon quanto na Polícia Militar. Então, estamos falando bastante disso, muitas pessoas estão me procurando, principalmente em relação a isso, que foi basicamente a mudança que houve, do decreto anterior para esse. No mais, permanece tudo a mesma coisa. Os bares e restaurantes também, de uma certa forma, tiveram a flexibilização da sua quantidade de pessoas por mesa, achamos por bem de deixar livre essa questão de pessoas por mesa, porém, funcionando com apenas 50% da capacidade, dando o distanciamento de 2 metros, questão de música, permanece permitidas as músicas, tanto com voz e violão, quanto com banda, a dança também foi liberada. Então, assim, apesar dessa flexibilização, a gente pede ainda que as pessoas tomem cuidado, a pandemia não acabou. Para que a gente permaneça flexibilizando, é preciso também que os protocolos continuem sendo seguidos, que as pessoas continuem tomando cuidado com a higienização, com o distanciamento, o máximo possível. O máximo possível. Fizemos, inclusive, também uma recomendação ao comércio, às indústrias, a toda a população, na verdade, que exijam dos seus funcionários que eles estejam com o cartão de vacinação em dia, que estejam com as vacinas em dia. Que é isso, a gente já tem comprovação que a vacina é o que vai permanecer, com que a gente continue com essa flexibilização, né, em passos lentes, mas a gente está conseguindo sair dessa situação. Muito bem, então são essas as novas regras que passam a valer na cidade de Souza após a publicação, através do diário oficial do município, o jornal Gazeta de Souza. Festas podem acontecer com o público presente, só que, como vocês entenderam muito bem, né, pelas palavras da doutora Priscila Kézia, capacidade máxima de 30% de pessoal nos estabelecimentos que realizem essas festas. A questão aí é a seguinte, né, vamos ver quem vai ter dinheiro no bolso para pagar, além do ingresso, o teste, se é que não foi realizado, em até 72 horas da data do evento e, consequentemente, também vai ter que comprovar que já tomou as duas doses da vacina, seja ela Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, qualquer uma dessas. Da cidade de Souza, Levidantas para o Olho Vivo.